E aí galera, tudo bom? Vamos aqui, estamos começando, desculpa aí o atraso, né? Estava aqui com alguns problemas técnicos, mas vamos dar início ao nosso aulão para a UDESC, ok? Só vou preparar aqui, botar o link aí para o pessoal ter acesso, né? E para começar a dar aquelas dicas mais do que especiais, para você detonar aí na UDESC, claro, conseguir aí a sua tão esperada vaga. Enquanto nós estamos aqui arrumando, correto aqui o link para você, fique atento que a prova da UDESC, ela teve, né, tivemos algumas alterações aí, uma redução do número de questões, né, de geografia. Então nós tínhamos antigamente 15 questões de geografia e agora nós temos apenas 11 questões de geografia, ok? No aulão de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geografia geral, geografia do Brasil, também vamos falar para você bastante atualidades, né? Vamos falar para você, vamos comentar algum exercício, alguma prova passada, vamos falar também, claro, da geografia do Brasil física, humana e assim, as dicas especiais para você detonar aí no vestibular, tá? Estou aqui tentando aqui botar o link, o pessoal está pedindo aqui, né? Já vou colocar, já vou colocar o link e assim vamos, claro, começar esse nosso aulão aí com um pouquinho, né? Com 10 minutinhos de atraso, né? O pessoal não sei se já está vendo aí o link. Vamos lá aqui, canal, professor Marcelo, e vamos aqui, claro, vamos lá, YouTube, agora sim, beleza? Agora está indo aqui o link, fazendo a conexão, conectado, valendo, opa! Acho que sim, acho que sim, já estamos aqui, opa, adicionar o vídeo, não, não quero adicionar o vídeo. Vamos sim começar aqui, deixa eu ver se já está no canal aqui o vídeo. Marcelo da Silva, está aqui a transmissão ao vivo, vê se o pessoal já está vendo aí, Muito bem, já o pessoal está começando a implementar, já estou colocando o link para sim detonar. Vamos lá aqui, já vê se já saiu, dá um F5 aqui. Não, ainda, é uma dopeira mesmo, tanso, né? Não, 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 não. Salvar a lista, cancelar essa reprodução. Vamos, claro que, detonar aqui. Ok, capturar. Deixar o bate-papo ativado. E vamos aqui, microfone, tirar o óleo, desativado, não tem condição do vídeo, não tem. Compartilhar, eu sou muito tanso, vamos ver aqui. Sim, peguei o link agora, incorporar. Vamos lá. Ver se já deu, ver se já deu, vamos lá, ver se já deu aqui. Deixar o link agora, é uma demora um pouquinho aí. Uma questão, link para videoaula. Vamos lá. Vamos lá, botar aqui no vestibular. E vamos começar a nossa videoaula de hoje. Aqui. Vamos lá, acho que deu, né? Deu lá, bonitão. Vamos começar aí a videoaula, botando aqui para o pessoal. O pessoal pedindo aqui a dica. Por favor, tenha uma paciência, um pouquinho. Então, vamos começar o nosso aulão, com a nossa super dica especial para você, tá? Lá no link ali, você pode também entrar lá no Google+. Ali tem um grupo de bate-papo, onde você pode me adicionar, correto? O e-mail para você adicionar é www.professormarcelo.com Arroba gmail.com Você pode tentar lá achar. Mandar, sim, a sua dúvida para mim. Ou então, aí, pelo próprio Facebook. E vamos detonar com as nossas dicas aqui para você, ok? Pode comentar, pode tirar suas dúvidas, tá? Que eu, claro, vou responder assim para você chegar na prova minha amanhã detonando, ok? De repente, você está olhando aqui. Não, isso aqui é a roupa, está vestido de quê, professor? Eu estou fantasiado de cobrador da transforma, né? Então, vamos começar aqui o nosso aulão. Então, a gente vai começar o nosso aulão, galera, tá? Com uma dica muito especial para você. Bom, a nossa dica, nós vamos começar falando um pouquinho da geografia física, ok? Está presente sempre na prova da UDESC, né? Alguma questão sobre clima, sobre hidrografia, sobre relevo e sobre vegetação, tá? Então, a gente vai começar sobre o clima. O clima, ele é muito importante saber que você consegue fazer uma associação para os demais conteúdos. Com o clima, você consegue descobrir a característica da vegetação. Com o clima, você consegue saber as características da hidrografia. E também, até no relevo, sabe que o clima influencia diretamente nessa transformação, nessa modelação do relevo, beleza? Então, vamos começar pelo clima, tá? Então, claro, para saber o clima geral do mundo, a gente sabe que clima é a média dos tipos de tempo. E tempo, a situação do momento da atmosfera. Então, as zonas climáticas, elas são muito importantes para você identificar o tipo de clima de uma região. Tu sabe que nós temos a linha do Equador e os trópicos. Então, se a região que nós vamos estudar, que vai cair na prova, está dentro da zona intertropical, o clima dessa região vai ser um clima tropical, correto? Podendo ter a sua variação. Pode ser um clima próximo ao mar, um clima tropical litorâneo, um pouquinho mais para dentro do continente, um clima tropical típico, que a gente chama de tropical semiúmido, correto? Ou numa área, tipo no Brasil, lá no Nordeste Brasileiro, o clima tropical semiárido, né? Ou na região ali montanhosa, próximo a São Paulo, o clima tropical de altitude? Numa região próxima ao Equador, lá, né? Na região Norte do Brasil, o clima predominante lá, o clima equatorial. Na região de trópico até o polo, tanto para o Norte quanto para o Sul, a zona temperada. Aí nós temos o clima, claro, predominante, o clima temperado, né? Aqui na região Sul, claro, em Santa Catarina, nosso clima, ele é o clima subtropical. Tá, Marcelo, e como é que é o clima subtropical? Bom, o clima subtropical, ele é um clima mesotérmico, tá? Mesotérmico úmido, com as chuvas bem distribuídas, ok? Nós temos um verão quente e um inverno frio. Eu queria que eu ficasse atento para a prova da UDESC, claro, esse ano nós temos aniversário, né? Num aniversário, assim, para se comemorar, mas, claro, um aniversário de um dos piores, né? Uma das piores anomalias, uma das piores catástrofes que aconteceram aí em Santa Catarina. Que seria o El Ninho, né? Que aconteceu lá em 83, onde gerou muita destruição na região do Vale do Itajaí. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre o El Ninho, que é importante isso para a UDESC. Bom, o El Ninho, ele é uma anomalia, tá? Ele é algo fora da normalidade e ele é gerado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, tá? O nome El Ninho, que você deve ter estudado aí com o seu professor, está associado ao menino, né? Tradução do espanhol, porque, claro, esse aquecimento afetava toda a criação lá, né? A produção, a pesca, na verdade, dos peruanos. Então, próximo a dezembro, essa intensificação desse aquecimento, eles botaram a culpa em quem? A culpa é em Deus. O menino Jesus, próximo a dezembro, próximo ao nascimento do menino Jesus. Então, claro que virou o El Ninho. Esse El Ninho, para a nossa região aqui do clima subtropical, ele traz mais chuva e, consequentemente, enchentes. Você lembra também que, ao contrário do El Ninho, nós temos a Laninha, que seria o resfriamento. Sabe que tudo que esquenta vai subindo, né? Essa água quente vai subindo, né? E, claro, depois vai gerar toda a circulação e vai ressurgir essa água fria, daí esse período de semana de Laninha, tá? Que seria o resfriamento das águas do Pacífico. A Laninha, para a nossa região, ela traz a estiagem. Tu lembra no passado, né? Um ano de muita estiagem que afetou a nossa pecuária, né? A nossa agricultura, né? A produção ali de milho. E, claro, aumentou o preço tanto das aves, do modo geral, dos suínos e também, claro, dos produtos agrícolas, né? Foi uma grande estiagem aí que aconteceu em nossa região, tá? Lembra que o El Ninho e o El Aninha, eles são cíclicos, né? Uma média de dois anos. E eles, claro, fique atento também, que ele pode ser fraco, moderado ou forte, ok? Então, o ano de El Ninho, como aconteceu em D3, como aconteceu em 98, né? Trouxeram muita enchente para a nossa região. Uma curiosidade, claro, graças ao El Ninho, nós temos a Oktoberfest, que foi uma festa que foi organizada na época pelo governador Amin, né? Para a Angraia Fund e também, claro, animar a população, né? Depois dessa catástrofe, claro, associado já à festa que existe na Alemanha, né? Então, e a região clonizada por alemães, tá? Tranquilo, El Ninho? Bom, associando também ao clima só para fechar, nós temos uma forte atuação da massa polar atlântica e da tropical atlântica, que elas vão gerar as famosas chuvas frontais. Quando acontece o veranico, lembra que daí sim a atuação da massa tropical continental, é uma massa quente e seca, que se forma lá na região da Baixa do Chaco, né? Que traz para cá sim uma esquentada, né? No tempo ali em maio e junho, né? Seria se veranico, geralmente acontece mais, mas também pode acontecer em junho. Tranquilo por enquanto, amigão? Qualquer dúvida, eu vejo se tem aqui alguma dúvida, alguma pergunta aí. Por enquanto, não. Vamos lá, vamos ver o que existe aí. Ninguém está perguntando, o negócio deve estar tranquilo. Bom, vamos lá, continuando então aqui o nosso aulão. Após clima, vamos dar um pouquinho o clima do Brasil, importante, né? Esse ano também nós tivemos a questão da Copa do Mundo, né? Todas as regiões do Brasil aí, né, sediando essa Copa, perdão, a Copa das Confederações. Então, tu lembra, né? Deu aí até uma polêmica, né? Você lembrou ali aquela compra das capas de chuvas, né? Isso é interessante também, tu ficar atento, né? Da região centro-oeste do Brasil, né? Compraram capa para os policiais, né? Para enfrentar ali a competição, fizeram uma licitação com preço absurdo para variar. E tu fica atento que aquela região tem um clima tropical semiúmo. Tá, Marcelo, como é que é o clima tropical semiúmido? O clima tropical semiúmido, baby, ele é um clima com duas estações. Se você fazia o clima ou grana, seria o rock'n'roll. Nós temos uma estiagem que vai acontecer no inverno. Tá, e por que esse clima tem duas estações e por que a estação seca no inverno? Lembra, longe do mar, pouca influência da maritimidade. A influência ali seria a continentalidade. Tá, Marcelo, por que então reduz a chuva no inverno? Porque quem dá a chuva para aquela região é a massa equatorial continental que se arruma na Amazônia. Ela perde a sua intensidade no inverno, levando aí sim um momento de estiagem. Correto? Aí vem toda a polêmica, né? Vou comprar capa de chuva com a região onde não chove no inverno, só matando esses políticos aí brasileiros, ok? Tá, um clima com duas estações, seca no inverno. Se não fosse falar de cupem, aquela classificação, seria o AW. Tá, tranquilaço? O clima subtropical nosso, que eu expliquei há pouco, é o CFA ou CFB. A letra C significa o clima mesotérmico, F, totalmente úmido. A letra A, a terceira letra, ela vai ser usada A para verão quente e B para verão amêndo, ok? Tranquilão? Dominando? Beleza. Clima equatorial, vão dar uma pincelada rápida em todos os climas, para te garantir. O equatorial quente e úmido com alta poluviosidade é o clima que mais chove no Brasil, correto? Alta poluviosidade. A maior parte lá, né, sofre influência, claro, dessa massa equatorial. Lembra que uma porção, puxando mais a porção leste desse clima equatorial, nós temos ali o equatorial monsônico, a gente pode chamar assim, né, que tem um aumento de chuva mais intenso e um aumento com chuvas reduzidas. Nessa região, onde tem um clima tropical monsônico, é onde está sendo feita uma grande usina hidrelétrica, a usina de Belo Monte, né, tem uma das polêmicas também falando que ela não vai conseguir gerar energia o ano todo devido à redução da chuva no momento do ano. Fique atento a isso também, tá? E o que chama atenção ali é que esse clima, ele tem uma alta poluviosidade e uma baixa variação de temperatura. Tranquilo? Grande parte classificada por um cubem AF, né, A é um clima de era tropical, F totalmente úmido. E a outra parte, AM. A seria tropical, né, claro, quente, e o M monsônico ali com um aumento maior de chuva e um aumento de estiagem. Tranquilo? O semiárido, eu acho que não precisa falar muito pra você, mas o que chama atenção no semiárido pra sua prova da UDS e que eles gostam, é, claro, essa seca que tá acontecendo aí, recorde, né, faz mais de 50 anos não temos uma estiagem tão grande. Aí nós temos vários fatores pra esse recorde dessa estiagem. Fique atento aí na sua prova, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho do clima tropical semiárido. Ele é um clima, claro, com redução de chuva. A chuva chove no começo do ano, depois tem uma longa estiagem, fique atento a isso, tá? A chuva também está associada à massa equatorial continental. No verão ela tá forte, ela consegue passar ali a região do Bocais, chegando sim no Sertão e até no Agreste. Porque do lado de cá, do lado do oceano, nós temos o Planalto da Borborema que impede a passagem dessa umidade do mar. Por isso nós temos a região ali, claro, do semiárido, tá? Lembrando que aquela região do semiárido não é todo o Nordeste, ele pega o Sertão e parte do Agreste. O litoral do Nordeste, nós temos uma área úmida com clima tropical litorâneo, o Mata Atlântica, a famosa Zona da Mata, tá? O Agreste é a zona de transição, vem o Sertão do Sertão, que sim é uma área de fiscalização, e depois o Meio Norte, que pega apenas ali o Maranhão e o Piauí, onde tem o Cássia, aquela vegetação secundária. Então fique atento a essa estiagem. Lembrando que eu falei pra você no começo da aula, que é o ano de euninho. O euninho aqui, pra nós, aqui de Santa Catarina, ele traz sim chuva, mas para o pessoal do Nordeste, ele traz estiagem. Aí associa, claro, a massas secas na região, a dificuldade, perdão, da passagem, da umidade, mas esse ano de euninho forte, essa grande estiagem na região. Você viu na televisão, né, vários gados ali morrendo, né, os agricultores e população da região do Sertão lá, sofrendo com essa estiagem, e pra também conter isso, tu não esqueça da transposição do Rio São Francisco, que é um projeto muito, muito, muito antigo, tá? O cara pensa que é um projeto do Lula, isso já vira uma questão do vestibular, e até foi uma questão que muita gente errou, questão antiga, não aqui do nosso vestibular, mas que afirmava que o projeto, a primeira vez, foi idealizado por Dom Pedro II, e essa afirmação está correta, tá? Mas claro que quem começou a executar a obra, assim, mais recente, né, esse governo do Lula começa a executar a obra, que vão dividir isso em dois eixos, o eixo norte, com aproximadamente 412 quilômetros, e o eixo leste, com mais ou menos 220 quilômetros. Lembra que o Rio São Francisco é um rio perene, que não seca. Ele é conhecido como o Velho Chico, o Nilo Brasileiro, o Rio da Integração Nacional, o Rio Brasileiro, tu sabe, né, assim como o Nilo passa por áreas bem secas e não secas, né, integração nacional, porque sim, tem uma ligação, né, ele é bem aproveitado, transporte, ligando a região nordestina à região sudeste. E é onde ele nasce? Serra da Canastra, tá? Em Minas Gerais, uma região que chove bastante, sendo assim, ele é um rio perene. Ele é o maior rio genuíno do Brasil. Lembra muitos alunos, eu já ele até é professor, passando informação errada para os alunos. A maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira é a bacia do Tocantins, Araguaia. Agora, rio, não, rio é o São Francisco, ok? Tranquilo, podemos continuar. Então, a transposição, levando água, né, através de dutos, bombeamento para lá, claro, essa região para os rios intermitentes. Tu, que é o cara, tu que tá ligado, lembra, rios intermitentes e os que secam. Vamos fazer uma sucessão? O aluno que detona no vestibular não é o aluno que sabe tudo, decora tudo. É muita coisa. O aluno que detona é o aluno que para e faz uma associação dos conteúdos. E é por isso que eu expliquei o clima primeiro. Por que Mastemovski? Porque daí do clima eu consigo associar. Aí tu lembra, pô, naquela região eu tenho o quê? Um clima semiárido. Os rios brasileiros, de um modo geral, são formados pela chuva. Com exceção da bacia amazônica, tem a sua formação mista, né, nasce lá do regimento da geleira, lá no Peru, e depois é alimentado pela chuva. Todas as demais bacias, todos os demais rios são formados pela chuva. Se naquela região aqui o clima é tropical semiárido, que passa grande parte do ano sem chuva, os rios vão secar. Aí dá a transposição, levado para o rio Perene, que é o São Francisco, para os rios intermitentes, que secam naquela região. Tranquilo? Também tem que ficar atento, que tem um projeto bem polêmico, que daqui a alguns anos eles querem construir usinas termonucleares naquela região de São Francisco. Ok? Existe esse projeto para construir duas usinas termonucleares. Já que eu estou aqui no assunto termonuclear, tudo que eu tiver aqui eu vou falar para cheio. Lembra que o Brasil tem duas usinas em funcionamento, elas estão no Rio de Janeiro, e a Angra 3, que seria a próxima também no Rio de Janeiro, ela deve estar em breve aí funcionando, daqui a um, dois anos, ela deve estar já pronta para funcionar. O Brasil, ele adquiriu essas usinas da Alemanha numa parceria já há muito tempo. Ok? Tranquilão, tranquilo. O Brasil tem uma boa reserva de urânio, também, se afirmar numa questão desse tipo, pode falar que sim. O Brasil é um dos poucos países que tem, assim, uma reserva que dá para aproveitar bastante, que tem uma questão econômica rentável. Claro que o Brasil ainda não tem a tecnologia. Lembra que a energia nuclear tem os seus aspectos positivos e negativos, tá? Ela não libera poluentes na atmosfera, ok? Lembra? Claro, não dá para afirmar que ela é uma energia limpa, porque ela gera o lixo atômico. Mas muita gente associa em prova, né? Ah, ela gera chubasta. Não tem nada a ver, ok? Tranquilão? Bom, demos uma pinceladinha em clima, demos uma pinceladinha em hidrografia. Para fechar a hidrografia, tu lembra do seguinte, nós temos praticamente nove bacias hidrográficas, né? Hoje em dia está aparecendo lá a bacia secundária do norte e nordeste separada. Ou chamam bacia do norte, bacia hidrográfica secundária do norte, ou bacia do Amapá. Mas para ficar mais fácil, né? Tem professor que fica lá ensinando, a bacia amazônica é assim, a bacia do Tocantins é assim. É muita coisa para te gravar. Então, eu sempre preocupo, assim, o aluno tem que estudar o que é com a mesma característica, correto? E vê as exceções, fica muito mais fácil para ele gravar. Então, tu repete aí com o tio, com carinho para o tio, manda beijinho. Ó, vamos lá. A bacia hidrográfica brasileira, de modo geral, elas são pluviais, formadas pela chuva. Elas são perenes, por quê? Porque o clima do Brasil, de um modo geral, é um clima com uma boa média pluviométrica. Não vão secar, serão perenes. Tem as exceções, depois eu falo. Elas são de planalto, porque o relevo predominante no Brasil é planalto. Elas vão para o mar, sendo assim, exorreica. Todas as bacias vão para o mar, são exorreicas. E a fós dela é do tipo estuário, ou seja, num braço só. Tranquilão? Então, ó, cluvial, perene, planalto, exorreica, estuário. Repita aí. Cluvial, perene, planalto, exorreica, estuário. Cluvial, perene, planalto, exorreica, estuário. Das nove bacias principais, seis têm essa característica. Apenas três são diferentes. Primeira diferença, acabamos de falar. A nordestina, ela é cluvial? É. Formada pela chuva. Ela é perene? É. Não é perene. Ela é intermitente. Se naquela região o clima vai ter uma estiagem, os ziz vão secar. Matou? Cluvial, perene, planalto, exorreica, estuário. Primeira exceção, nordestina. Facílima a prova. Segunda exceção, Paraguai. Lembra do Paraguai? A bacia do Paraguai, ela é cluvial, ela é perene e ela fica na região do Pantanal. O Pantanal não é uma planície, então ela não vai ser uma bacia de planalto. Ela será uma bacia de planície. Tranquilo? Ela é tudo igual, menos a questão planície. E a que tem mais diferença é a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela tem... Qual é a diferença dela principal? Primeiro, ela não é formada apenas pela chuva. Ela tem o seu regime de formação misto. Chuva e derretimento da geleira vem lá do Peru, tá? Ela é perene, sim, ela não seca. Ela é de planalto, não. Ela está na região da planície amazônica, então ela é a bacia de planície. O resto, ela vai para o mar, sim, ela é exorreica. E ela deságua na forma estuário, não. Ela deságua na forma mista, delta e estuário. Tranquilo? Lembra que a bacia amazônica também tem o maior potencial hidroelétrico e também o maior potencial de navegação. Hidroelétrico, agora, nós temos a construção de Belo Monte, né? Que vem gerando bastante polêmica. A obra está sendo realizada, né? Já é um projeto antigo também, né? Um projeto novo. Você lembra lá que teve até um cantor famoso da banda de polícia aí que veio o Sting, fez música, né? Ajudou os indígenas. Claro, lembra que ela vai gerar muito impacto ambiental. Algumas pessoas acabam falando, né, de forma errada, né, sobre fontes de energia, já dando esse toque da Tibela Monte, que a principal fonte de energia do Brasil é a fonte hidroelétrica. E não, a principal matriz energética do Brasil é o petróleo, assim como é no mundo. Só vai estar certa a afirmação na tua prova da UDES que se fala assim, a maior, né, a principal fonte de energia elétrica, eletricidade, fonte de energia geral, o petróleo é a principal, ok? Vamos continuar aí a explicação. Tá, aí continuando aqui a nossa explicação, vou voltar aqui ver se tem alguma pergunta. Por enquanto nenhuma pergunta, o pessoal está entendendo, ninguém está me xingando, né? Deixa eu arrumar aqui a minha blusa, peraí, opa, estava muito devotado aqui, né? Só para tomar aqui um arzinho, beleza. Ficou, hã? Pastor Feliciano. Vamos lá, continuando. Então, falamos, só revisando o clima, falamos hidrografia, transposição de São Francisco, um pouquinho de Belo Monte, né? Belo Monte, toda aquela questão do impacto ambiental, lembra que o alagamento, né, vai cobrir muita vegetação, que essa vegetação pode liberar metano, correto? Então, lembra que ela pode liberar sim gás na atmosfera, que depois de alguns anos sim, daí dá para afirmar que a energia hidrelétrica, ela é totalmente limpa. Tranquilo? Aspectos positivos e negativos é uma coisa óbvia, que tu não tem como errar. Danos à biodiversidade é negativo, né? Correto? Pode afetar a economia, afetar a população indígena, população ribeirinha, né? Tudo isso é, claro, que um aspecto negativo, positivo, vai melhorar a estrutura, né? Dá uma segurança energética, né? Dá para afirmar que melhora a economia, porque vai injetar dinheiro na região, no comércio, na região, os trabalhadores, tá? Mas, claro, que teríamos outros projetos mais interessantes para aquela região. Mas não vou perguntar isso, né? Lembra que, claro, a energia eólica, o Brasil está investindo bastante, né? Também temos aqui no Rio Grande do Sul e Osório, na região nordestina, as duas áreas com grande potencial de energia eólica. Vamos continuar? Bom, e vem um tema que sempre cai na Udéssica, que é vegetação, tá? Vegetação, cai como vegetação, né? Ou vai cair em geografia ou biologia, né? Tu pode aproveitar isso aqui. Ou vai cair com o nome domínios morfoclimáticos, ok? Tranquilo para responder, tá? Então, claro que a vegetação é o espelho do clima. Tu tem um mapão aí da vegetação brasileira e você vai identificar com facilidade, claro? Correto? Então, vamos lá. Região norte do Brasil. Qual é o clima? Clima equatorial. Clima equatorial, quente, úmido, com alta pluviosidade e baixa variação de temperatura. Facílimo. Então, a vegetação se adaptou a essa condição. Ela vai ser arbórea, árvore, arbustiva ou herbácea? Arbustiva, árvore pequena, médio e forte, herbácea, vegetação rasteira. Qual que ela será? Claro que é arbórea. São árvores grandes, correto? E essas árvores têm como característica ser densa, ou seja, mata fechada, né? Por ter um clima com muita chuva e quente, ela terá uma grande quantidade de espécies. Ela será heterogênea. Tu sabe que ali é o grande centro da biodiversidade do planeta, tá? Lembra que é heterogênea, ela esfoliada, densa. Ela é uma vegetação hombrófila, ou seja, muita chuva deixa ela úmida. Ela vem em locais úmidos, sendo assim hidrófila. E ela também tem plantas epífitas, que são plantas, claro, que vão desfixar em troncos ali e vão sobreviver em uma boa quantidade. Ela também pode ser hombrófila, um pulo. Como ela é densa, mata fechada, ela tem ali uma região com sombra, né? Essas folhas que vão caindo ali, ela não fica sem folhas, ela é perene, mas vão cair, vão dar uma condição de um solo humificado. O aluno sempre vai seco numa prova, vai seco e erra, achando que aquela região tem um solo fértil. Eu digo pra ti, baby, o solo é muito pobre. O solo é bad. É um solo, ó, vou tocar a mão aí na sua cabecinha, é um solo lixiviado. O excesso de chuva retira os nutrientes, ou pras partes mais profundas, ou vai levar para o rio Amazonas, ok? Correto? Então quem dá toda aquela sustentabilidade são os humus e as folhas, né? Que dão aquela humificada, aquela matéria orgânica que dá sustentabilidade. Se eu arrancar a Amazônia, claro que eu vou ter ali um processo de desertificação. Tá, um outro fato interessante. Essa vegetação tem três níveis, dividida. Várzea e Igapó, Igapó, perdão. Várzea e terra firme. Igapó, área lagada. Lembra do campo aqui do Guarim da Palhoça, área lagada, onde vê a população ribeirinha, que caminha pelos igarapés, né? Depois nós temos a Várzea, lembra do campo do Havaí, né? Uma área sujeita a lagamento, onde tem uma vegetação bem importante, que é a seringueira, que foi ali muito importante para desenvolver região, o ciclo do látex, tá? E depois a terra firme, claro, que é o campo do Figueirense, uma região que nunca laga, em termos as árvores mais altas da região. Tranquilo? Sossegado? Lembra que essa região tem muita coisa ainda para ser desmatada, tá? Tem muita coisa para ser desmatada, que vem reduzindo o desmatamento, sim, na região, com aumento da fiscalização, claro que vem reduzindo. Algumas novas leis, tipo a mudança do Código Forestal, apesar de não ser tão interessante assim para os ambientalistas, né? Foi mais interessante para os ruralistas. Mas fiquem atentos aí que, claro, a região também, ela é um aspecto negativo, ela tem as queimadas, que deixam o Brasil mais ou menos aí na sexta colocação em emissor de carbono. Muita gente, ah, o Brasil está entre os principais emissores de carbono? Sim, está. Tá, então é a região sudeste, a região mais atualizada? Eu digo, no baby, a região que mais contribui com a emissão de carbono no Brasil é a região da floresta amazônica, sim, que as queimadas. O estado brasileiro que tem o maior desmatamento da floresta amazônica é o Mato Grosso, não fica na região norte, é o Mato Grosso na região centro-oeste, o motivo, claro, que é as madeireiras da região e toda a expansão agrícola que vai invadindo essa área ali da Amazônia Legal. Tranquilo, amigão? Se você quiser aprofundar, no meu site tem uma videoaula da Amazônia, até onde eu canto aí, uma paródia que eu fiz, que é aquela da Amazônia heterogênea, muito mais que uma espécie, é um brófla, meu amigo, muita chuva umidece, é tão densa a mata fechada, ó, latiforiada. E assim vai, dê uma olhadinha. Após a Amazônia, agora valendo um talone, um talone especial para você, né? Valendo um talone, eu falo para você, qual é a única vegetação que só tem no Brasil? Letra A, cocais. Letra B, caatinga. Letra C, pantanal. Letra D, mata atlântica. Letra E, NDA. Nem Deus, adivinha? Valeu, acertou, é a caatinga. A caatinga só tem no Brasil. O nome caatinga mata branca, correto? Porque ela passa a maior tempo sem as suas folhas. Ela é uma vegetação arbustiva. Galinhos tortinhos, né? Com plantas cactáceis, com espinhos e também se adaptando ao clima. Clima semiárido, com pouca chuva. A planta não é burra, ela vai se adaptar. Então, ela é xerófila, que armazena água, tá? Ela tem as folhas finas, sendo a cicofoliada. Ela libera as suas folhas para evitar a evapotranspiração, sendo caducifoliada. Cicifoliada, tá? E ela tem, como eu falei, arbustivos, galhos e tortinhos, ok? Lembra da música. E também temos uma videoaula para você ver aí no meu site aí. Ou então você pode acessar aí no meu canal do YouTube, que é uma aula da caatinga. Eu canto ali a paródia que também eu fiz. Ela é xerófila, tem as folhas finas, caducifoliada, com plantas arbustivas e várias características. Lembra que o solo dessa região é um solo que é um solo jovem, um solo pedregoso, né? É o chamado litossolo, correto? Sendo assim, as raízes, perdão, são raízes profundas, ok? Tranquilo? Tranquilaço? Tá. Um outro bioma, claro, um bioma também bem importante. Por que ele é importante, Marcelo? Porque ele é um hotspot. O que, Marcelo? Um hotspot. É uma igreja jamaicana, tu tá aí se ligando, é uma igreja bonita, é da Jamaica. A região sul da Jamaica. Então, tu sabe que os hotspots são os biomas ameaçados, correto? Nós temos cerca de 34 hotspots pelo mundo e no Brasil são dois biomas, né? Dois locais ameaçados de extinção. Um é o cerrado e o outro, claro, que é a Mata Atlântica, né? São os dois aí que são ameaçados. O cerrado é localizado na parte central do Brasil. Ele é conhecido como a savana, né? A savana brasileira. Ele é uma vegetação arbustiva esparsada por graminas amareladas. Se tiver na questão, afirmando que tem algumas árvores, alguma espécie arbórea, é verdade. É o famoso cerradão, tá? Também fique atento, foi questão aí do ano passado na UDESC, que é a questão, né? No começo do ano, no vestibular de inverno, ela falava lá sobre a vegetação, para você assinalar a incorreta. E a incorreta era justamente a do cerrado. Ela falava assim, o cerrado é uma vegetação arbustiva e densa, parará, parará, parará. Conhecido como a savana brasileira, né? Algo assim estava na questão. Tu lembra, ela é arbustiva, ela não é densa. Ela é esparsada no arbusto, gramíneas amarelada ou para o arbusto. Tranquilo? A principal característica do cerrado, ela é ser uma vegetação tropófila. Porra, Marcelo, o que é tropófila? É uma vegetação adaptada a um clima de duas estações. Associa, velho. Associa o que eu te falei no começo aqui do aulão. Eu falei para ti que o clima lá é o clima tropical semiúmido, correto? Duas estações. Então a planta se adapta a essa condição. Por ser tropófila, ela será semi-caduca, vai liberar parte das folhas, correto? Galhos retorcidos, casca grossa, raízes profundas, tá? O solo da região é um solo ácido, um solo laterítico com excesso de minerais alcalinos. O que não é bom para a agricultura, aí tu pensa, porra, Marcelo, mas lá tem uma boa produção de soja? Uma boa produção hoje de cana-de-açúcar também? Galera, eles fazem a correção do solo, claro, com calcário para corrigir a acidez e debulham ali a sua agricultura, a sua monocultura, assim como a tecnologia e, claro, potencializando a economia da região centro-oeste, que é o destaque agropecuário. Tranquilo? Tranquilão? Podemos continuar, tá? Vamos ver aqui se tem alguma dúvida, rapidamente, se você toma aí um arzinho na sua mente, né? Ah, valeu, ninguém está perguntando aqui, deixa eu ver, Jonathan... Ah, não tem alguma coisa, não precisa estar tranquilo aqui, ninguém está me xingando ainda, ninguém está perguntando nada. Vamos continuar aqui a nossa informação especial para você. Vamos lá, continuando, tá? Então, eu falei do cerrado, lembra que ele é desmatado, né? O motivo do desmatamento é a expansão agrícola e também as carvoarias na região que acabam desmatando essa vegetação. Após o cerrado, chegamos na famosa Mata Atlântica, uma das vegetações mais desmatadas do Brasil. Um outro hotspots, correto? Um outro ponto ameaçado de extinção. Qual é o clima, Marcelo? O clima aqui é um tropical litorâneo, mesma característica do clima da região amazônica. Quente, úmido, com boa média pulverométrica e pouca variação de temperatura. Ah, Marcelo, então tem a mesma característica da vegetação. Eu digo, uhul, toque de macho, uhul. É claro, velho. É heterogênea lá de folhada, densa, perenófila, né? Um brófila, mesma característica, com plantas epífitas, né? Uma boa biodiversidade. Tem essa mesma característica, porque o clima tem a mesma característica. Um adendo apenas. Lá naquela região, como chove demais, o solo é lixiviado. Leva os minerais embora. Ali, como chove menos, o solo não é um solo lixiviado, é um solo muito gude, que é o solo do tipo terra roxa. Tá, Marcelo, o que é essa terra roxa? Terra roxa, um solo de origem vulcânica. Na era mesozoica, você aprendeu com o seu professor, tivemos ali um derramamento basáltico, que deu, sim, um solo avermelhado. Aí, os italianos chamaram terra roxa, terra vermelha. E a mares era do Brasil, é terra roxa, é terra roxa. E assim ficou conhecido como terra roxa. Um solo muito bom, um solo muito fértil. Tranquilão? Podemos continuar a nossa explicação, tá? Então, após a Mata Atlântica, falei pra você, lembra que o desmatamento está associado principalmente ao processo de industrialização e urbanização, que é onde tem a maior parte da população brasileira, mas também os ciclos econômicos foram importantes. Ciclo do Brasil ajudou, ciclo do açúcar, ciclo do café, todos eles ajudaram, sim, a desmatar esse bioma, correto? Estados aí que desmatam bastante essa região, Minas Gerais, Bahia, acabam desmatando. Santa Catarina também está entre os primeiros, mas ainda, se fosse falar, é a nossa vegetação predominante hoje. Mais ou menos 17% da vegetação original resta aqui em Santa Catarina. No Brasil, essa média cai para 5, 7%. É uma vegetação que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, essa Mata Atlântica, tá? A Santa Catarina tem esse número ainda elevado, devido aos parques ambientais como o Serra do Tabuleiro, que ajuda bem ou mal a proteger, apesar hoje da especulação imobiliária, está detonando essa vegetação. Tranquilo? Beleza. Mata Atlântica, tu fica atento, se falar domínios morfoclimáticos, vão chamar isso pra você, e domínio mares de morros. Foi o Aziz Abissabe, aquele geógrafo importante que morreu no passado, que denominou assim, ok? Tranquilo, beleza. Após essa vegetação, seria Mata Atlântica, já falamos de Amazônia, já falamos de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Agora, vamos falar da Araucária, que já foi a vegetação predominante aqui em Santa Catarina. A Araucária é uma vegetação de clima subtropical, dá em áreas de planalto, correto? No planalto aí, catarinense. Ela é heterogênea, apesar de ter uma pequena variação de espécies. Nós temos embuia, nós temos erramate, nós temos canela, nós temos várias espécies aí, não é tão grande assim, mas ela não tem uma espécie só, tá? A árvore símbolo é o pinheiro angústice foliado, o pinheiro do Paraná, também assim chamado, e o nome que pode aparecer, que é o DESC, que adora, é a vegetação ombrófila mista. Ombrófila, te falei, muita chuva e umidece mista, que tem angiosperma e giminosperma. Tranquilo? Então, essa é a característica, a vegetação mais desmatada em todo o Brasil, a Araucária. Na década de 90, foi proibido arrancar essa vegetação, não pode mais arrancar. Ok? Tranquilaço, podemos continuar. O desmatamento, claro, o estratimismo vegetal, para comercializar madeira, lembra da construção de uma ferrovia na região do Contestado, onde eles tinham direito a explorar 15 quilômetros para cada lado, com o pagamento dessa vegetação. No sul do Brasil, campos, ou chamado pradarias, uma vegetação típica de região de polinas, ou conchilhas, como pode chamar para você, é uma vegetação herbácea, correto? Gramíneas, que hoje sofre com o processo de desertificação. Tá? Tranquilo? Vamos aí passar mais alguma coisa. Faltou o cais e o pantanal, que são áreas de transição, faz transição. Cocais é uma vegetação secundária, não existia no Brasil, ele ocupava uma área que tinha Amazônia, Catinga e Cerrado, desmataram e implantaram coqueiros, onde sustenta a economia do Maranhão e Piauí, que é o Babassu e a Carnaúba. Tranquilo? Já a região do Pantanal é uma vegetação complexa, não tem uma característica única. Dentro dela nós temos Amazônia, temos Cerrado, temos campos, plantas aquáticas, e uma alta biodiversidade. E para matar a Pau, a vegetação, que pode cair para você, lembra da vegetação litorânea, formada por manguezais e restingas. Restingas são geralmente árvores arbustivas, correto? Frutíferas, como aí a famosa Gabiroba, a Pitanga também é típica dessa região. O que mais? O que mais? O que mais? O gutiá, que eu só gosto de tomar na cachaçinha, tem algumas plantas ali arbustivas, que dão nessa região principalmente, área de praia. E o último, o manguezal, que vai lá de cima, lá do Pará, do Amapá, até Santa Catarina. Só vai até Laguna, depois não tem. Manguezal característica, alófilo e pneumatófilo. Alófilo, ambiente salgado. Pneumatófilo, raiz aéreas. Por ter as raiz aéreas, vem os galhos, vão batendo ali, aquilo vai decompondo, dando uma grande quantidade de nutrientes, essa matéria orgânica, essa podrificação, essa caatinga que tem no manguezal, claro, que é muito importante ali para a biodiversidade, tá? Sofre muito também, né, com a região ali devido à construção civil. Lembra que o Itacurubi aqui em Santa Catarina é um dos maiores manguezais urbanos do mundo, ok? Tranquilasso, vegetação, só para fechar, para não cair uma pegadinha, que muita gente cai, a floresta amazônica não é a maior floresta do mundo, tá? A maior floresta do mundo é a taiga, é na região da Rússia. A floresta amazônica é a maior floresta tropical, tem tal nome tropical do mundo. Matamos aí quase toda a parte física, faltando para você o relevo, a questão da geologia, correto? Lembra, a questão da geologia, é uma questão tranquila. Nós temos ali, claro, as três camadas da terra, crosta, manto e núcleo. Passílmo. Crosta, chamada de litosfera, camada mais fina, sólida, e tem várias placas tectônicas, que estão em constante movimento. Elas podem se aproximarem, se afastar ou deslocar na vertical. Movimento convergente, divergente e transformante. Eu quero o tchu, eu quero o tchá, eu quero o tchu, tchá, tchá. Esse é o movimento transformante. Lembra que, claro, esse movimento vai gerar pela força interior, principalmente ali na região do manto, tudo que esquenta, subiu, né? O manto, ele tem manto superior e manto inferior. O manto superior pode se chamar de astenosfera, onde tem toda a convecção e faz as placas daí se movimentarem. Tranquilo? E temos o núcleo, que ele vê núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo, a gente acredita que ele seja líquido, e vai gerar sobre o núcleo interno, dando origem ao campo magnético do nosso planeta. Cláudio de laço, lembra que a crosta é formada por sial e cima, o manto, ele é formado por cima, e o núcleo por nife. Níquel e ferro, silício e magnésio, e silício e alumínio, é a tradução dessas abreviações para vocês. Correto? O DESC gosta disso, agentes internos e externos, ela chama de agentes endógenos e exógenos. Endógenos são os agentes internos que vão formar o relevo. Vulcanismo, abalocismo e tectonismo. E os agentes, dois, e os agentes externos, ou modeladores, o vento, o homem, a chuva, eles vão modelar esse relevo. Tranquilado, né? Lembra que nós temos três tipos de formação geológica, bacias sedimentares, escudos cristalinos, e dobramentos modernos. No Brasil não temos dobramentos modernos. A maior parte é bacia sedimentar, e depois temos escudos cristalinos. 64% bacia, e 36% escudos cristalinos, que pode ser chamado na prova de maciços antigos. Tranquilado? Porra, Marcelo, mas por que no Brasil não temos os dobramentos modernos? Porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Isso não nos livra de terremoto, apesar da Cláudia Leite afirmar em sua música, temos sim terremotos no Brasil de pequena magnitude, mas temos terremotos no Brasil. O pior foi na década de 50, acima de 6 graus na região do Mato Grosso. O último aí, acima de 5 graus na região de São Paulo, em 2008. O que mais aí sobre terremotos, geologia? Bom, rochas, também tem que estar atento, né? Rochas são agregados de liberais solidificados, que podem ser ígneas, que são as magmáticas, podem ser as sedimentares, ou podem ser as metamórficas, correto? A rocha ígnea pode ser intrusiva ou extrusiva. Intrusiva, intrusiva dentro da crosta, formação plutônica. Um exemplo bem prático, o granito. O granito é uma rocha ígnea plutônica, correto? E temos a rocha, claro, extrusiva. O magma endurece fora da crosta. O processo mais rápido de solidificação. A formação é vulcânica, né? Então, a rocha ígnea é extrusiva, formação vulcânica. O exemplo mais comum é o basalto, tranquilo? Após isso, chegamos nas sedimentares, que é formada pela decomposição de uma rocha pré-existente. A rocha sedimentar, ela pode ser, velho, química, detrítica ou orgânica. Geradas, claro, pelo intemperismo, que é a desagregação desses minerais. A química, o intemperismo químico. A água, como agente desagregador. Exemplo, o estalactite. A detrítica, intemperismo físico. A temperatura, o vento, como agente desagregador. Exemplo, o arito. E a orgânica, resto de animais e vegetais. Como o carvão mineral, lembra que é formado na era paleozoica. E o petróleo, na era mesozoica, são rochas sedimentares orgânicas. A metamórfica não tem tipo. Metamórfica é metamórfica. A rocha metamórfica, ela é formada pela alta pressão e temperatura. Então, eu tinha uma outra rocha, vou dar um exemplo, que eu falei aqui, o arenito. Pressão e temperatura vira o quartzo, que é uma rocha metamórfica. Fique atento em carvão mineral. O Marcelo, o carvão mineral, ele é uma rocha sedimentar orgânica. Mas esse carvão mineral, se ele sofrer pressão e temperatura, ele pode virar uma rocha metamórfica. Por exemplo, o carvão antracito, ele é uma rocha metamórfica. O carvão xisto-betuminoso, que tem aqui em Santa Catarina, ele é considerado, sim, uma rocha metamórfica, o xisto. Tranquilasso, lembra que o carvão mineral, que nós temos aqui em Santa Catarina bastante, seria a maior produção, não a maior reserva, que é a maior reserva do Rio Grande do Sul, mas sim a maior produção aqui no sul do estado, a maior parte do nosso carvão é ulha, ou do tipo, claro, betuminoso, que daí é um carvão, na verdade, não é tão bom assim, porque as camadas são finas, e claro que dificulta daí sim a extração. Esse carvão é utilizado em termoelétrica, como temos em Santa Catarina, aqui no subestado em Capifaria e de baixo, a maior termoelétrica é movida a carvão mineral da América Latina. Lembra que também, esse carvão, ele pode ser turfa, que dá em áreas bem pantanosas, é um carvão bad, depois o linhito, que também é um carvão razoável, depois o ulha, que já é um carvão bom, e o antracito, que é melhor. Quanto mais profundo, mais carbono, e melhor a condição. Então, é a música nova que eu fiz aí, do carvão mineral, para o aluno relaxar, cantar e pegar informação, ok? Bom, após o carvão mineral, que eu falei para você um pouquinho aí, nós vamos finalizar esse conteúdo da geografia física com o solo. O solo, ele é formado pelo intemperismo, correto? Vai desegregar os minerais. Esse solo, ele vai se transformando com o tempo, tá? Então, quando o tempo vai ficando mais maduro. Em áreas que chove mais, nós temos solos mais profundos, porque acontece o intemperismo químico. A água, então na região próximo ao Equador, nós temos ali solos mais profundos. Nas regiões polares, desérticas, que chove menos, nós temos solos mais rasos, solos pedregosos. Quando o solo é jovem, ele é litossolo. Ele vai se transformando, ele pode virar o famoso cambissolo. Quando ele está bem poderoso, ele é o podisólico, o solo mais profundo, ok? Tranquilaço, vê se tem alguma informação aqui, uma pergunta. Estou vendo aqui muita gente, não sei se estão me xingando aqui, deixa eu ver. Tu está conseguindo ver os comentários? Vamos ver aqui se tem comentário que eu estou vendo aqui. Angote, não tem aqui. Vamos ver lá no meu site aqui se já estão os comentários. O pessoal deve estar comentando, deixa eu ver. Não está aparecendo aqui o comentário. Não estou vendo, pessoal. Comentário aqui alguns tem. Não estou vendo o comentário. Você está me xingando aqui? Não, né? Não, rapidinho, pessoal. Toma aí uma aguinha. Tem um monte de comentário. Está exorando? Isso eu não estou vendo. Eu sou muito tanço aqui com essa grande tecnologia. Deixa eu ver se tem aqui um comentário especial, um xingamento. Vamos ver aqui rapidamente. tipo Gil, Marcelo da Silva. O vídeo está rolando. E não está aparecendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui. Agora eu consegui chegar aqui no ponto certo aqui. Odesk. Exibir mais. Ah, está aqui. Pode correr mais na cidade. Opa, agora achei aqui o comentário. Galera, vamos responder aqui as perguntas. Se o Elninho é forte aqui no sul e é forte na Odessa também. Lembra, galera. O Elninho, a pergunta aqui. John. John Coloraday. Meu Deus, não é nome dele. Isso aqui, olha. Nome mágico especial. ele perguntou, tá, o Elninho, ele pode ser fraco, moderado ou forte. Quando acontece Elninho aqui, claro, e ele é forte aqui, ele é forte lá também. Lembrando que para a gente aqui, o Elninho, ele traz chuva e para lá traz estiagem. KKK. O outro aqui me chamou de bonito. Marcelo, pode falar de globalização? Blocos econômicos? Sim, vou falar já para ti. Ah, polêmica, vai, Figueiredo. Esse canto muito é a minha voz, realmente é muito bonita, né, gente? Ah, está com medo da água evaporar por isso. As folhas, ele vai. Ah, estão falando aqui da música. Cadê o talone do Rivan? Já vou mostrar o talone. Acho que o senhor não está atualizando os comentários, vendo umas perguntas aí, já vou responder. Cadê o meu talone? Ah, que loucura. KKK, lindo. Oh, lindo. Oh, suadão. Meu Deus. Ah, pode ouvir mais densidade de terremotos. Pode vir a ocorrer com mais densidade os terremotos algum dia. Tá. Ah, atualizar os comentários aqui. Ah, muito. Tá. Deu aí, galera. Bom, vou responder primeiro aqui a questão, né, a pergunta aqui do John Coleride, nome jamaicano aqui. Bom, blocos econômicos é importante para o seu vestibular. Primeiro, que muitos alunos, eles acabam confundindo aí sobre blocos econômicos, tá? Bloco econômico é a união de países para realizar o livre comércio. Os blocos econômicos, eles surgiram, né, após a Segunda Guerra Mundial ali, na verdade, acabou ali, começa o momento da Guerra Fria. Nós tivemos ali, sim, os países europeus se unindo para não ficar dependentes dos EUA. Começa lá a Belelux, depois vira a Seca, e, claro, depois vira a CE, até virar a União Europeia na década de 90. É na década de 90 que os blocos vão se intensificar, correto? Vai surgir, claro, a União Europeia, que eu falei para ti há pouco, vai surgir o Mercosul, vai surgir a APEC, vai surgir, né, o NAFTA, que são os principais blocos econômicos do mundo. Blocos econômicos nós temos diferença, tá? Blocos econômicos podem ser União Aduaneira, Área de Livre Comércio e Mercado Comum. Muitos alunos acham que o Mercosul, por exemplo, é o Mercado Comum, e não é. Bom, Área de Livre Comércio nós temos o NAFTA e a APEC, que é apenas livre comércio de produtos em outros países, tá? União Aduaneira nós temos o Mercosul, onde nós temos livre circulação de pessoas e também de produtos. E o Mercado Comum nós temos a União Europeia, onde é o bloco mais completo. Nós temos, além da moeda comum, claro, livre circulação de pessoas, mercadoria e serviços. Aí sim, a União Europeia é um mercado comum, tá? Fique atento para o seu vestibular, o Mercosul, o que eu tenho que saber? foi fundado, claro, em 91, né? Ele ganha condição de União Aduaneira apenas em 95, né? Ele foi fundado lá no Paraguai e os países fundadores, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, que fundaram esse bloco econômico. E lembra que esse bloco econômico nós temos algumas atualidades importantes. Primeiro, o Paraguai. O Paraguai, ele foi afastado temporariamente do Mercosul. Por que, Marcelo? devido ao impeachment do presidente do Paraguai. Após o impeachment, claro que eles decidiram afastar. Um afastamento, um país que impedia a entrada da Venezuela, saiu fora, que é o Paraguai, a Venezuela, então, passa a ser um membro oficial do Mercosul. Tranquilo? Então, hoje, é o famoso pau-bevê. Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela são os membros oficiais. Correto? Lembrando que o Paraguai está afastado até ter uma nova eleição no Paraguai, porque eles acabam alegando que isso foi um golpe de Estado e o Paraguai, sim, está afastado. Correto? Associado também a essa questão de bloco econômico, fique atento e muito atento à questão da União Europeia. Após toda essa crise que a Europa está passando. A União Europeia é o bloco mais antigo de todos. Ela começou lá, antigamente, na Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo e foi evoluindo até virar a União Europeia lá no Tratado de Matriz na Holanda, que ela acaba a passar a ser a União Europeia. Um bloco econômico que agora, semana passada, não vai dar nossa prova, é claro, a prova já está pronta, o ingresso da Croácia. Então, nós temos agora 28 membros nesse bloco econômico, nessa União Europeia. O fato interessante, a crise da Europa. A crise da Europa é muito importante. Por que eu acho que a Europa vai estar na tua prova da UDESC? Primeiro, a UDESC, ela adora botar algumas questões polêmicas, envolvendo um pouquinho de atualidade, sim, mas esse ano nós temos uma data importante, que esse é o ano Brasil-Alemanha, que começou agora em maio de 2013 e vai até maio de 2014. É o ano onde o Brasil vai divulgar a Alemanha e o ano que a Alemanha vai divulgar o Brasil. Então, estudar e pode cair, sim, sobre a Alemanha. Um exemplo, no ano que foi Brasil-França, caiu uma questão inteira da França na UDESC. Perguntando sobre a matriz energética dela, perguntando sobre a economia dela, sobre a parte física dela, tinha essa questão. Então, aí, tu dá, claro, uma olhadinha sobre as características da Alemanha para ti. Lembra que é o país mais rico da Europa, um país muito industrializado, com uma forte indústria automobilística, uma forte indústria farmacêutica, uma forte indústria têxtil, tem uma indústria bem diversificada, sim, o país mais rico da Europa e o quarto país mais rico do mundo, perdendo entre os Estados Unidos, China, Japão e, claro, que o quarto é a Alemanha. Lembra, né, que essa crise da Europa envolvendo ali, claro, vários países, inclusive afetou a Alemanha, não tanto, mas afetou também. Tu lembra que essa crise está muito associada à crise dos Estados Unidos, à crise lá do subprime, subprime, essa crise dos Estados Unidos, tá? Então, tu lembra que essa crise do setor imobiliário, vários bancos europeus acabam comprando ações dessa subprime e acabam quebrando e sim gerando um efeito, uma crise muito grande. Não só disso, claro que a crise, o principal fator são os elevados gastos públicos, né, que vai gerar um déficit muito grande na economia de vários países. Os principais países afetados pela crise são denominados PIGs. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha são os principais países afetados nessa crise, ok? Para poder conter a crise, eles fizeram planos de austeridade, você está vendo direto isso na televisão, a questão lá na Espanha, Portugal, as passeatas, os movimentos, né, quebrando tudo lá, claro que eles perderam vários seus direitos para tentar conter essa crise. Perderam direitos, né, de acusatadoria, alguns direitos sociais, que afetou e vem afetando muito a economia, mas foram medidas que os governos têm que tomar para tentar superar essa crise, ok? Vamos ver aqui se tem alguma questão, alguma pergunta aqui importante. Não, aqui, Marcelo Lóvis, que está aqui, vamos lá, aqui, estou meio tanso ainda, só está me chamando de tanso aí, tenha paciência, tecnologia, não é algo assim que eu domino tanto, tem, opa, está aqui agora, aqui, atualizar, muito perdido, Marcelo Fares, população brasileira, já vou falar, gente, não temos pressa para dormir. Surgiu aqui uma pergunta aqui do nosso amigo, que ele quer saber, deixa eu preparar aqui para responder o comentário dele aqui, né, lembrando ali, acabaram perguntando também um pouquinho sobre demografia, vou falar, a gente não tem, não tem pressa, né, mas vamos falar aqui, bom, perguntaram aqui sobre a região do euro, tá, o euro, na verdade, não são todos os países, lembrando, nós temos 28 países na União Europeia, mas nem todos os países, eles vão adotar o euro, tá, quem país adota o euro? de um modo geral nós temos a Alemanha, os principais, né, a Alemanha, a França, a Espanha, né, nós temos, o que mais? A Áustria, a Bélgica, temos países não tão famosos como o Chipre, a Finlândia, a Grécia, a Irlanda, né, Luxemburgo, tá, até estou vendo em crista, San Marino, a própria, Montenegro, Mônaco, são vários países que acabam adotando, alguns eles abdicaram da sua moeda, né, e outros circulam, mas não quiseram entrar, adotar, por exemplo, o Reino Unido não quis adotar a questão do euro, a Dinamarca não quis adotar também o euro, a Áustria também, ela adotou o euro, né, mas acaba circulando assim com duas moedas, então, essa é a pergunta, temos aí países que sim, vêm adotando o euro, mas outros que não querem adotar esse euro. Marcelo, fale sobre a população, outra pergunta também sobre a população, então tá. População, a população mundial, nós temos na faixa de 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões de habitantes, o país mais populoso é a China, com 1,3 bilhões, a Índia é o segundo, com 1,1 bilhão, depois Estados Unidos, 310 milhões, mais ou menos, depois a Indonécia, 240, e quinto o Brasil, chegando aí, né, com 200 milhões de habitantes. Lembra, né, e de um modo geral, o país quando vai desenvolvendo, ele vai reduzindo sim, a sua natalidade, como tá acontecendo no Brasil, né, isso futuramente vai provocar uma mudança, com a ação brasileira ficando mais velha, lembra disso, né, essa população velha acaba mudando os investimentos sociais, que o país, ele tem que investir mais em saúde, correto, tende a investir menos em educação, mas se o Brasil investir menos em educação do que tá investindo, o negócio vai ficar feio pra gente, né, mas de um modo geral, o país começa a gastar mais com saúde, né, e previdência social, tá, quando o país vai ficando, tipo o Brasil, tá mudando assim a sua característica, tranquilo? Também perguntaram aqui pra gente sobre, por exemplo, na população, tá, sabe que a região sudeste é a região mais populosa, depois é o nordeste, tá, depois é o sul, e a região que tem menos habitantes é a região centro-oeste do Brasil, tá, muita gente acha que o norte tem menos, o norte tem a menor densidade demográfica, o norte é a maior região do Brasil, e claro que é a segunda que tem menos habitantes, dá uma densidade muito baixa na faixa de três habitantes por aí, por quilômetro quadrado, tranquilo? Perda no euro, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, taraná, taraná, relevo, já vou falar de Santa Catarina, não tenho medo de falar do relevo brasileiro ainda, tá, galera? Já vou falar pra vocês, vamos comentar aqui, bom, não tem mais nenhum aqui, tá, então vamos falar aqui da outra pergunta, vou falar um pouquinho de urbanização também, que é importante pro seu vestibular, tá? Bom, urbanização aumenta a população humana e também da infraestrutura, correto? O crescimento urbano ele é gerado pelo saldo positivo da migração, né, e também pelo crescimento vegetativo positivo, crescimento vegetativo é a diferença da natalidade para a mortalidade. Quando a cidade vai crescendo, vai crescendo, né, ela vai se ligando uma na outra, gerando um processo de conubação, conubação, ligação da rede urbana entre as cidades, correto? Tipo aqui, região da Grande Florianópolis está conubado, tendo uma característica metropolitana, lembrando que não é uma metrópole, tá? Falando em metrópole, é uma grande cidade, né, um conjunto de cidades que acabam se interligando numa cidade mãe, uma cidade central, tá? Essa cidade central, ela vai exercer, ela pode ser regional, nacional, global. Regional no Brasil, o que é metrópole regional? Belém, Manaus e Goiânia. O que é nacional? Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, botou alguma? E BH, Belo Horizonte, são nacionais. E global, São Paulo e Janeiro, que acabam influenciando o mundo inteiro, assim, com a sua economia, tá? Lembra que a maior metrópole do mundo é Tóquio, tá? e Bombaim e Lagos na Nigéria são, Bombaim na Índia e Lagos na Nigéria são as metrópoles que mais vem crescendo hoje, tá? Até o fato sobre a população, sabe que a população da Índia é quem mais cresce e logo ela vai ultrapassar a população chinesa, tá? O que mais que é importante aqui, ver se tem alguma pergunta ou outra aqui, tararã, tararã, o pessoal não está mais comentando, mas já vou em inglês, Releu, né? Blocos econômicos, seria interessante explicar sobre os países envolvidos, melhorias de diferentes características. Tá, então vamos falar aqui Guilherme pra você, tá? Vamos lá, vamos lá, então, beleza. Guilhermão Ujione, ele é sobre, não é bonito, hein, bicho? Bom, países desenvolvidos, subdesenvolvidos é uma coisa óbvia, né? Países desenvolvidos é um país que tem, sim, uma boa qualidade de vida, uma boa distribuição de renda, um país que não depende economicamente de outro país de um modo geral, né? É um país onde a sua economia está mais relacionada ao setor secundário que o setor terciário, tá? E já um país subdesenvolvido é um país que tem, claro, problemas sociais, grandes problemas sociais, é um problema, é um país que depende economicamente do país, né? Tem uma desigualdade social, é um país que onde a sua economia geralmente é o setor primário e também o setor terciário, se lembra que o setor secundário é a indústria, ele acaba comprando dos países desenvolvidos, tá? Lembra também, fique atento a essa questão de desenvolvidos, subdesenvolvidos, a famosa DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, onde o país pobre fornece a matéria-prima para o país rico, o país rico transforma essa matéria-prima, vende para o país pobre, o país pobre vendeu a matéria-prima muito barato, acaba pegando empréstimo e assim se endividando mais. O rico mais rico cada vez, e o pobre cada vez mais pobre, ok? Bom, o John Coleiro e Jack, meu Deus, esse nome do cara aqui não dá para falar, bicho, esse não é nem inglês, isso aí é, é um inglês árabe, isso aí eu devia para ter, tá? Zé Ló por Ángeles. Vamos lá, John, ele perguntou, pediu para falar sobre a crise de 29, bom, a crise de 29 é muito importante também, é uma crise relacionada à superprodução, tá? A crise de 29 é superprodução, lembra dos meios de produção, nós temos o terrorismo, nós temos o fordismo e nós temos o toyotismo. Henry, é o Taylor, perdão, o terrorismo, ele criou o meio de produção onde ele divide o trabalho, né? Ele pega o empregado, ele divide cada um para fazer uma função lá na empresa, ele vai criar treinamento e supervisão, vai explorar muito o empregado, né? O Henry Ford tem uma visão mais massa, ele pegou essa mesma ideia de visão do trabalho e cria as linhas de montagem, né? A produção em série. Isso, claro, que vai ter uma superprodução, mas a exploração do empregado não vai dar condição dele girar o comércio, gerando assim uma grande crise. Essa crise de 1929 vai afetar, claro, o mundo inteiro, inclusive o nosso Brasil. Para nós, de modo geral, teve até um aspecto negativo no começo da economia, do café em si, que a economia do Brasil era baseada no café, mas vai ser um marco fundamental para o Brasil começar a se industrializar, correto? O Brasil aproveita toda a condição que ele tinha ali, naquela região sudeste, é por isso que a região sudeste é mais industrializada, tá? Que aproveita ali toda a matéria-prima, toda a questão da maior população, da estrutura e o dinheiro, claro, o capital dos fazendeiros, ele começa a se industrializar. O governo de Vargas, 30, e começam as indústrias de base no Brasil. Já que estamos falando de indústrias, vamos tocar um pouquinho mais de indústrias, tá? Indústria de base, indústria que trabalha com matéria-prima, siderúrgicas, metalúrgicas, de um modo geral, né? Lembra que ele cria a companhia Vale do Rio Doce, ele cria, né? Ele cria a CSN, ele cria a Petrobras, tudo isso é o governo de Vargas e cria essas indústrias de base, tá? Lembrando que a indústria também pode ser uma indústria de produção, que trabalha com equipamentos, ou de bens de consumo, que é o produto final para o consumo da galera, ok? Após o período industrial de Vargas, né? Eu lembro que além de investir nessas indústrias de base, né? Ele acabou criando ali uma empresa XS, que acompanha a hidrelétrica de São Francisco, investindo assim nas hidrelétricas no Brasil, né? Mas tu lembra também que o JK vai ser importante para a internacionalização. Enquanto o Getúlio Vargas investia na indústria nacional, como mão de obra nacional, o JK, ele quis internacionalizar, quis atrair as multinacionais. E a consequência desse investimento do JK, pegando muita grana externa, dividendo o Brasil para pênis, e olha que eu digo que é um pênis angolando, dividendo o Brasil muito, ele construiu o Brasil, ele dividiu o Brasil, ele atrai as empresas multinacionais, a alcobilística, vai surgir o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Anteriormente a gente chamava apenas de ABC Paulista, hoje é ABCD Paulista. E tudo isso aí que ele faz, tu sabe que individuou o Brasil muito. E uma consequência forte desse processo industrial dele é nós termos um dos piores meios de transporte do mundo, que é o transporte rodoviário, né? Os países aí, como o Brasil continental, ele tem aí uma ligação muito boa, né? O transporte hidroviário, rodoviário, e claro, o ferroviário. E nós não temos um bom meio de transporte ferroviário, as ferrovias são sucateadas, temos o problema da bitola, onde acaba não ligando assim o Brasil de norte a sul, né? Os nossos portos agora sim com grandes investimentos aí, né? Está começando a nova mudança da lei dos portos, tomara que melhore, mas claro que ainda a gente consegue ver que não estão preparados, né? Isso dificulta muito a exportação do nosso produto, né? Do nosso produto agrícola, do nosso produto mineral, acaba dificultando porque os portos acabam não comportando toda a exportação da produção brasileira, tranquilo? Já que falando de porte, posso dar uma pinceladinha dos portos que a Udésica adora, né? Hoje nós temos um porto, um porto lá no norte do estado, em cima de São Francisco de Itapoar, que é um porto privado, depois de São Francisco do Sul, que ele é um porto estadual, que é o principal porto de Santa Catarina, né? Em quantidade de produtos exportados, depois, logo abaixo, navegantes, também que é um porto privado, depois Itajaí, que é um porto municipal, que é o primeiro do Brasil em contêineres congelados, tá? Depois de Itajaí descendo, nós temos o porto de Laguna, tá? Que ele é o... Desculpa, antes de Imbituba, que ele é um porto metade privado, metade federal, e por último, o porto de Laguna, que é um porto federal, né? Exporta muito pescados, né? Um ponto, assim, grande, né? Mas temos seis portos, então, em Santa Catarina, ok? Vamos ver se tem mais alguma ponte... Só sou de geografia, querido, tá? Tá, então, continuando lá, falei de portos, parará, rodovia, falei de indústrias, tarará, tarará, não falei de toyotismo, tá certo, também comentando aí. Vamos lá, continuando aqui, piriri, 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 alguém ligou pra mim, vamos lá. Bom, agora nós vamos falando aqui, tá, galera? Meu Deus, já quase meia-noite, gente, vocês estão ganhando uma tela, bem, tá, a aula inteira, vou continuar contigo, tamo junto. Quando eu ver o pessoal comentando, perguntando aqui, eu vou continuar aqui, dando a explicação pra você, tá? Vamos agora aqui, a pergunta do nosso amigo, tá? Guerra das Coreias, vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho agora, de atualidade. Quando aparecer, né, que é muito formação, né, porque sem nenhum material de apoio, até posso deixar pra você depois aí um link, com um aulão preparado, PDF, pra você dar uma olhada, amanhã, sábado, antes da prova, mas só que a gente vai então agora, pra organizar, o pessoal bota a pergunta, a informação aqui, e nós vamos respondendo, assim, falando, tá? Então, deixa eu ver se tem algum conteúdo desse, que eu deixei pra trás aqui, se alguém perguntou, tá? E nós vamos seguir então, o que o pessoal tá perguntando, é o link que eu já falei, globalização, né, blocos e planos, falei, globalização, tu sabe que é toda essa interação social e econômica pelo mundo, né, ela tem fases, né, a primeira fase é a fase da navegação, né, depois a segunda fase é a fase da industrialização, e a terceira fase é a fase da tecnologia, da internet, a fase da robótica, ok? Não é pilaço, terremoto, 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 já falamos, né, terremoto, ele é medido pela escala Richter, não esqueça disso, que um grau para o outro tem muita intensidade, é mais ou menos 10 vezes o poder de um terremoto para o outro, a área que tem mais terremoto no mundo é chamada círculo de fogo do Pacífico, o Japão lembra de ter muito terremoto, porque ele está no meio de três placas tectônicas, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, tem coisas importantes, dicas importantes, eu não dei as dicas finais, que vai ser lá no finalzinho da aula, eu vou falar assim, isso é importante, que são as dicas chaves do Marcelo, tá? A população brasileira, acabei falando, lembrando que no Brasil, que último censo, nós temos 4 milhões a mais de mulheres no Brasil, a mulher vive mais, é claro, por isso nós temos mais mulheres, porque nascem mais homens no Brasil, tá? Beleza? Vamos seguindo aqui a ordem de perguntas, relevo de Santa Catarina, bom, o relevo de Santa Catarina, ele é bem acidentado, primeiro eu vou explicar na forma antiga, depois eu vou explicar na forma nova, que é a forma na classificação de Jurandir Ross, tá? O relevo de Santa Catarina, nós temos 4 unidades, nós temos 2 planaltos e 2 planícias, tá? As planícias são da era cenozoica, né? Uma, a do Rio Uruguai, que é formada por, claro, erosão aluvial, a região lá, puxando para o oeste da Catarina, que o Rio Uruguai lembra que é limite do Rio Rio Uruguai do Sul e Santa Catarina, e a planície litorânea, que vem da era cenozoica, mas por erosão marinha. O ponto que ela vai mais para dentro do continente, na região ali do Vale do Itajaí, é onde ela entra mais para o continente, mais ou menos uns 80 quilômetros, ela entra para dentro do continente, tranquilo? Tá, após 2 blocos de planalto, o planalto regional, onde constam as maiores altitudes de Santa Catarina. O ponto mais alto de Santa Catarina é o Morro da Boa Vista, com 1.827 metros, depois o Morro da Bela Vista, ou do Guizone, com aproximadamente 1.824 metros, ou 23, pode aparecer esse dado, e depois o Morro da Igreja, que é o mais famoso, né? Por ter lá, claro, uma base aeronáutica, um grande ponto turístico, tem 1.822 metros. Todos ficam entre a região de Irubici, Irupema, Borgênio da Serra, Bom Retiro, é aquela região ali do planalto, o meio regional. Lembra que nessa região, é formado, claro, a formação, isso deu na Era Mesozoica, ali nós temos um grande enramamento basáltico nessa região. E o outro planalto, claro, o planalto cristalino aqui, o planalto que tem onde temos a Serra do Mar, então esse planalto é a parte mais antiga de Santa Catarina, da Era Precambriana, rochas cristalinas muito antigas, uma grande formação também de granito nessa região. Tranquilo? Falamos do relevo, então, de Santa Catarina. Ah, tá, falou, falou da classificação de Jurandirosta, tá caindo aí, aparecendo nos vestibulares. Na UDESC, a outra vez que caiu em Jurandirós, ela falava uma questão do sul do Brasil, e ela perguntava, trouxe um mapa e mostrava lá a região do Rio Grande do Sul, qual era o nome daquela região, a resposta era a planície, a única planície aqui, segundo Jurandirós, a planície da Lagoa dos Patos Mirins, que é na região do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, segundo Jurandirós, né, vou tentar aqui fazer um desenhozinho pra você, você aí botinha o pão, um pouquinho aqui do litoral, opa, Serra do Mar, uma depressão, opa, sobe lá o planalto original e desce, tá? Então, a primeira área, essa porção leste, como Jurandirós, seria o Planalto e Serras do Atlântico. No outro, no outro lado, da porção oeste, seria uma área chamada Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. E no meio dessas duas áreas, uma área chamada Depressão Periférica da Borda Leste e da Bacia do Paraná. Um nome muito fácil pra gravar. Então, dois blocos de Planalto e no meio, uma área depressiva. É assim que Jurandirós classifica, ok? Crise 29, não sei o que eu acabei falando tudo, ah, tá, ele pediu pra falar, porque faz 100 anos da linha de montagem. Então, é importante saber também. Então, linhas, essa linha de montagem, que tá relacionada muito ao terrorismo e ao fornismo, lembra, né? O toyotismo, que é o último meio que eu acabei explicando pra vocês, o toyotismo, nós temos ali um meio de produção, claro, que foi criado no Japão, lembra disso? O Japão é um país que tem pouca matéria-prima, então ele não pode desperdiçar. Então, pra gerar economia, cria-se o toyotismo. O empregado, ele é muito desfuncional, né? Nós temos economia de transporte, economia de matéria-prima, é o just-in-time, a produção por encomenda. Eu sugiro ao John, então, que ele veja no meu site, ali, www.professormarcelo.com, ter uma videoaula de meio de produção, inclusive, tem uma música maneira aí que você pode chegar no seu vestibular aí detonando, ok? Fala um pouco sobre fuso horário, ok, tá? Eu também vou ter uma aula de fuso horário aí, Jéssica, tá? Mas eu vou falar pra vocês. Fuso horário é cada uma das 24 horas do plano esférico, tá? É cada uma dessas 24 horas no plano esférico. Então, o fuso horário, ele é baseado pelo movimento de rotação da Terra. A Terra gira, né? Essa volta é 360 horas e ele demora, claro, que a cada uma hora ele percorre 15 graus. É por isso que cada fuso horário tem 15 graus, né? Lembra que o movimento, ele é de oeste para leste, sendo assim, o ponto leste sempre estará adiantado, as horas serão a mais no ponto leste, tá? O Brasil, como está à esquerda do Greenwich, Greenwich é o meridiano principal, o nosso horário está totalmente atrasado. Lembra que no Brasil, agora, nós temos três fuso horário, três fuso horário apenas, tá? O primeiro fuso é o litorâneo, né? O fuso horário litorâneo, que nós temos duas horas a menos de Greenwich, ou seja, 30 graus. O fuso principal do Brasil é o fuso 45 graus, seria, né? Claro, o litoral, o primeiro são as ilhas oceânicas, o segundo pega o litoral, ali pega desde o Pará até aqui a região sul do Brasil, e são três horas de diferença, menos três horas, 45 oeste. E claro que o terceiro fuso é a porção oeste do Brasil, pegando lá a parte da região norte da região centro-oeste, que esse terceiro fuso ele tem 60 graus, né? Ou seja, quatro horas de diferença de Greenwich, ok? Tranquilaço. Também aconselho a você ver a minha videoaula de fuso horário, isso é uma videoaula muito boa, detalhada, com exemplo pra vocês, que vai demorar um pouquinho pra gente detalhar que bom é fazer exercício de fuso horário, tá? Já falamos de fuso horário, lembra, veja a videoaula aí do Marcelo, de fuso horário, tá? E comente aí, deixa eu ver se tem mais aqui. E... E... Hidrografia de Santa Catarina, beleza. Bom, a hidrografia de Santa Catarina, nós temos duas vertentes, a vertente de Durânia, onde escorrem para o mar, e a vertente do interior, correto? A maior vertente é do interior. Se fosse falar de bacia hidrográfica nacional que está em Santa Catarina, nós temos a bacia do Uruguai, a bacia do Paraná e a bacia secundária é do sul-sudeste. São três bacias hidrográficas, tá? O maior rio de Santa Catarina é o rio Uruguai, mas a maior bacia de Santa Catarina, genuína, é a bacia do Itajaí. Não esqueça disso, tá? O maior rio genuíno é o rio Canoas, que nasce lá no Morro da Boa Vista e ele se junta lá com o rio, né? O Canoas e o Pelotas dão origem ao rio Uruguai, tá? O rio que divide com a Argentina, que é o único país que temos ligação, é o rio Peperí-Iguaçu. No norte, Santa Catarina, outro rio de fronteira que vão dividir com o Paraná, que vão dividir com o Paraná, Jangada Negro e Iguaçu, tá? E lá no extremo sul, outro rio de fronteira, o rio Manpituba. Lembra que as características que são as mesmas da brasileira? Proveal, Pereira, Planalto, Exorre, Equestuário. É a mesma característica, tá? Muito interessante, nossos rios são utilizados para geração de energia, alguns pequenos trechos de navegação e, claro, irrigação e abastecimento da população de um modo geral. A poluição, né? E o desmatamento da mata ciliares está prejudicando muito a nossa fotografia, tá? Então, região de Viciúma, com a poluição do carvão mineral e também com a questão da agricultura, com agrotóxicos, né? Nós temos a região pegando ali do Vale Itajaí, Têxtil, o norte com urbanização e metal mecânica, né? A região do oeste com agroindústrias, aqui a Grande Florianópolis mais com urbanização, tranquilo? Uma coisa interessante, eu estou pensando aí para não ficar ligado é a questão dos aquíferos, né? Lembra que sim, nós temos o aquífero Guarani-Granipar de Santa Catarina, que é um grande densol freático aí, né? De água subterrânea, que antigamente chamava aquífero de Botucatu e esse aquífero ele está na porção centro-sul do Brasil, também está nos países vizinhos como Paraguai, Argentina e Uruguai. Lembra que ele já não é o aquífero que tem mais água doce no Brasil. Nós temos um maior aquífero, uma nova descoberta, uma atualidade para você, você deve ter estudado, o alter do chão, alter do chão, que fica na região do Pará, na região do norte do Brasil, ele tem quase o dobro da quantidade de água. Então, se o aquífero Guarani dá para abastecer a população mundial por 100 anos, que já foi isso, questão da UDESC aí, uns 4, 5 anos atrás, o alter do chão também dá para abastecer a população mundial e brasileira por muito e muito tempo, tá? Oriente Médio, Gás, Real Pacínio, Real Giro, também conflito e investimentos nesse país, tá? Vou falar já para você aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu acabei, não quero deixar ninguém para trás aqui, alguma pergunta? Tá, um dado interessante que eu acabei passando aqui, né, que foi uma loucura aqui, a questão da Alemanha, não esqueça que está vindo, claro, uma indústria, né, uma fábrica de automóveis para a região nordeste da Catarina, na região ali de Joinville e Araquari ali, a BMW, né, e sim, na região já temos ali uma forte indústria mecânica, né, temos ali a, lembra da WEG, a maioria dos motores da América Latina, né, a Cuba, que é em Braco, é uma região que tem uma mão de obra especializada, tá? Então, isso, claro, foram fatores importantes. Outro dado interessante, nós temos a fundição do PI, que faz ali os blocos de motores naquela região. Então, isso foram, claro, fatores relevantes para a vinda dessa empresa da Alemanha, lembra o ano Brasil-Alemanha para o seu vestibular, tá? Tá, seguindo aqui, tá, Primavera Árabe, Primavera Árabe, ela foi, sim, uma revolta, um despertar, né, que aconteceu nos países no norte da África, tá, na região da África Branca. Aquela região da África Branca colonizada por povo, né, que veio da região ali do Oriente Médio, claro que a revolta não se deu só apenas no norte da África, mas ali sim no Oriente Médio. Governos ditatoriais estavam no poder, né, há mais aí de 50 anos. Tu lembra que essa região da África, a África, de modo geral, ela teve a sua independência tardia. A independência da maior parte dos países da África vai ser ali após a Segunda Guerra Mundial, um momento onde a Europa estava enfraquecida, lembra disso, né, e claro, um momento de Guerra Fria, também eles tinham medo que os países pudessem virar socialistas, né, então por isso, claro, cederam a sua independência. Claro, líderes, militares, chefes ali assumiram esse poder e foram passando esse poder de pai para filho. A população vivendo na miséria, muito escondentamento, claro, eles sempre controlando essa população com o freio da religião, falando que, né, que deveria fazer um sacrifício, né, em nome de Alá, e assim por diante, eles foram controlando essa população por muito tempo. Claro, o governo opressor, né, sem liberdade de expressão, dificultando assim, claro, que a população. A chave para o despertar dessa população vai ser, claro, a região da Tunísia, ali, onde nós temos um jovem que acaba se queimando, né, devido a protestar, ele está com a fuga no seu próprio corpo, né, depois ali do excesso de impostos que acabavam cobrando dele, e isso acaba gerando uma repercussão em todos os países vizinhos, né, claro, ela foi conhecida como a Revolução também 2.0, o uso da internet, do Facebook, né, que acaba, é, ajudando e disseminando, assim, a informação, né, então, nós tivemos alguns governos ali depois, como o Egito, que está vendo recentemente, o Mubarak, ele foi retirado e condenado, né, no seu país, assumiu, assim, um governo provisório, né, de um governo religioso, do Islã, e, assim, a população revoltando contra algumas medidas, conseguiu agora, também não vai ter nada à prova isso, porque é algo muito recente, mas conseguiu tirar a lei do poder esse governo autoritário, tá, nós temos na Líbia a questão do Kadhafi, né, também um governo autoritário, né, que recebia, lembra que a Líbia é um grande produtor de petróleo, recebia apoio, sim, da União Soviética, e, claro, os rebeldes conseguem capturar e matar, assim, o presidente da Líbia e o Kadhafi, e, assim, assumir o poder, ok? Lembra que em outros países, também vizinhos como a Tunísia, e até lá no Oriente Médio, que teve essa revolta, Bairém, também teve a revolta, mas sabe que Bairém é apoiado pelos Estados Unidos, é a principal base militar, os rebeldes não conseguirão tirar o governo do poder, porque ele é um grande aliado dos Estados Unidos, tá, então, claro, nós temos ali a influência de vários países. Eu peço também para você ficar ligado, nós temos um novo país na África, que é o Sudão, não é o Sudão, é o Sudão do Sul, o Sudão, que era o maior país da África, dividido em Sudão e Sudão do Sul, é uma região dele da África, entre a África Branca e a África Negra, né, o Sudão, esse conflito é político-religioso, é um conflito entre os piseus muçulmanos, né, os muçulmanos com característica negra, né, e os não-muçulmanos de origem tribal, que acabaram brigando. Lembra que o Sudão já foi invadido pelo Egito, tentou já conquistar a região, não conseguiu, e hoje essa região, ela recebe muito investimento, quem? Da China, ok? Recebe muito investimento da China, tá? Continuando, deixa eu ver se tem mais aqui algum comentário, tem uma porrada de comentário, mas só explica, Oriente Médio, tá, já vou explicar, tá, só para finalizar aqui essa questão da primavera árabe, que eu acabei falando, o Sudão, então, essa revolução continua, porque a população não está satisfeita com esse governo, né, na questão da Síria, tu lembra que a Síria, ela é um grande parceiro econômico da Rússia, então, claro, estão tendo dificuldade para tirar o Bacharassá da região, porque elas sim recebem um apoio econômico e militar da Rússia, e claro, que daí a OTAN, Estados Unidos, agora tem um pouquinho de dificuldade para entrar naquele país, tá, lembra só que é importante a Revolução 2.0, uso de tecnologia, né, o despertar desse povo, governo ditatoriais que conseguiram a independência após a Segunda Guerra Mundial, no momento da Guerra Fria, e foram assumindo e passando esse poder de pai para filho. As altas taxas de desemprego, né, na região, e essa crise econômica acabam essa população a gerar todos esses movimentos rebeldes aí, tá, deixa eu ver se tem alguma aqui, pararam, beijo, pararam, não tem mais nenhum aqui, tá, vamos lá, continuando então, alguma dúvida, tá, caras pintadas, muito bem, tá, caras pintadas também é importante, importante porque, eu digo para te, pelo processo de impeachment que acabou gerando no governo povo. Antes de falar isso para você, eu vou falar um pouquinho sobre os planos econômicos, tá, a década de 80 foi uma década muito difícil para o Brasil, né, para vários países, lembra que também na Rússia foi um momento difícil onde vai acabar, termina a União Soviética, ali no final, década de 80 para o começo, década de 90, mas o Brasil foi conhecido como uma década perdida, um momento de muita, muita inflação, o que a Argentina está passando agora, por isso que eu digo que é importante para o seu vestibular, tem muita coisa que dá para fazer se o cara for um cara que vai elaborar questão inteligente, ele bota uma questão dessa na porta, tem de associar sobre o momento atual da Argentina, que é um momento difícil, associando ao momento que o Brasil passou, né, e também associando essa questão, do impeachment, do Bóloga, os caras pintados, tá? Bom, lembra que quando vai assumir lá o Sarney, que é o primeiro presidente aí, pode dizer, eleito aí, que era o Tancredo Neves, mas o Sarney era o vice do Tancredo Neves, ele morre, o Sarney, ele assume o governo. Quando ele assume a inflação gigantesca, ele faz o famoso famoso plano cruzado, né, que esses planos da época do Sarney foram basicamente com a mesma característica, proibir o aumento dos preços, aumentar os impostos, arrecadar mais, reduzir os gastos, um momento ou outro, declarar moratório ou não, que seria a falência do governo, basicamente as mesmas características, o que não dá certo. Tem o plano cruzado, que foi criado lá em 86, depois tem o plano Bresser, logo criado em 87, e o plano verão em 89, praticamente com a mesma característica. de congelar preços, não deixar que o salário aumente, também congelar preços e salários, aumentar a arrecadação, reduzir os gastos, mas a inflação não era controlada. Quem vai controlar a inflação no Brasil vai ser lá no governo do Itamar, quando o FHC era o ministro da Fazenda, aonde, e claro, ele promove uma equiparação entre dólar e real, facilitando a sua importação, não faltando mais produto, e assim, controlando a inflação e o Brasil consegue desatolar e detonar ainda a economia, hoje, uma das principais economias do mundo. Sobre os caras pintadas, foi no momento, claro, do governo de Collor. O Collor, ele acabou, fazendo uma medida que foi bem negativa, que foi o famoso confisco monetário. Ele pegou a grana da galera, não deixou ninguém sacar o dinheiro da poupança, desvalorizando a moeda, e quando o teu pai pôde sacar esse dinheiro, esse dinheiro não tinha mais quase nenhum valor, tá? Então, lembra que esse plano Collor, esse plano Collor, essa moeda Collor também, moeda, na verdade, era o cruzeiro, primeiro era cruzado, cruzado novo, aí mudou depois de cruzado novo para cruzeiro, depois virar cruzeiro real e depois real. Essa é a sequência das moedas no Brasil nos últimos anos, tá? Lembra que a questão do Collor, quando ele faz o conflito monetário, isso gera todo um protesto. Ele foi eleito como caçador de marajás, né? Ele comete alguns atos aí de corrupção, onde são descobertos após aí ele nos pega na irmã, na mulher do irmão dele, e é onde o irmão dele faz denúncia e jogou, né, o cupom do ventilador e todo mundo ficou sabendo, claro, que é montada uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para ver se ele vai sofrendo o impeachment ou não. Aí ele desafia a população, claro, a sair para as ruas e protestar, sair com uma cor da bandeira e defender ele. O que que ele, a população faz? Sai de olho de preto, pira, pinta as caras, sendo assim os famosos, famosos, perdão, caras pintadas, né, contra esse governo e exigindo o impeachment dele. Ele renuncia, mesmo assim o Congresso mantém o julgamento e ele é o primeiro impeachment de toda a América. Fica inelegível por dois mandatos. O povo, como é tanso, por isso que eu falo, você que está pintando na cara aí, se movimentando aí contra a corrupção, não esqueça, porque o Collor foi senador e hoje é deputado federal. Vai viver que o povo esquece, tá? Então esse é basicamente o movimento dos caras pintadas, tá? Então, vou deixar mais um comentário, tá? Tem aqui um comentário para falar para vocês sobre Israel e Palestina. Vou falar sobre Israel e Palestina, beleza. Israel e Palestina é um conflito político-religioso. Lembra que é um conflito entre judeus, povo de Israel e o povo, claro que muçulmano, de religião islâmica, que é o povo da Palestina. O território primeiro daquela região era do povo de Israel, do judeu, que eles foram expulsos pelos otomanos e pelos romanos, tá? Depois, claro, que o povo árabe vai conquistar a região por um tempo ali, há mais de mil anos, morando naquela região. E tu lembra que na Primeira Guerra Mundial a Inglaterra começa a despertar interesse em busca de petróleo naquela região e vai conquistar aquela região sob o domínio dos ingleses, correto? Começa lá todo um movimento sinoísta para criar-se um território de judeus, mas nunca é criado. Os judeus que migraram depois de serem expulsos pelos otomanos romanos, se concentraram muito na Europa, eles são perseguidos, claro, e pelo Hitler, ele tem todo o holocausto e, como uma compensação, os Estados Unidos, através da ONU, sugerem a divisão do território. Metade para os judeus, metade para os palestinos e Jerusalém seriam território internacional. Claro que o povo árabe não aceita, o território era deles há mais de mil anos por remodelizar o território. Então a ONU vai lá e cria e divide, sim, o território deles, tá? Divide os dois, divide metade para os judeus, Israel, e outra metade seria para os palestinos. O povo árabe não aceita e quase toda parte fica para o povo judeu. Beleza? Tivemos duas grandes guerras e essas guerras são importantes, né? A Guerra dos Seis Dias, que é quando o povo judeu recupera Jerusalém e também a famosa Guerra de Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, o começo de outubro, que seria quando o povo árabe tenta recuperar o território, mas não dá certo. Então são esses dois grandes conflitos. Lembra que na década de 60 um cara chamado Yasser Arafah criou a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, né? E essa organização, claro, fez vários atentados durante vários anos para tentar, sim, criar o Estado palestino. Recentemente, tu lembra que a Palestina solicitou à ONU ser reconhecida como um país, né? Claro que os Estados Unidos e Israel são totalmente contra porque eles alegam que sendo reconhecida como um país ela poderá fazer vários comércios e até pedir dinheiro emprestado e esse dinheiro pode ser, sim, investido em armamento e aumentar a tensão na região. Beleza? Mais alguma coisa sobre esse conflito? Paraná, 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 Paraná. Ah, depois dessa guerra de Yom Kippur nós temos uma grande crise de petróleo, lembra disso, tá? Essa crise do petróleo ela vai acabar dando origem ao famoso G7. Ela vai dar origem, né, que já é G8 agora, né, que os países criaram para não ficar dependendo dos países produtores de petróleo. Nós temos no Brasil a criação do Proalco, também é bem devido a isso, né, essa crise ali, tá? Então, tu lembra que algumas mudanças acabaram acontecendo, tá? Não vejo mais nenhuma pergunta. Deixa eu dar um atualizar aqui, um F5, ver se tem alguma pergunta. O meu zóio já está fechando, né? O som não é grande, tá? Vou falar para você um pouquinho aqui, deixa eu ver... Deixa eu ver se tem aqui... Deixa eu ver aqui, deixa eu responder... Muito bem, muito bem, não tem mais nenhuma... Tá, então vamos aqui continuar aqui, vendo se tem alguma dúvida do pessoal. O pessoal não está comentando, acho que o pessoal está saindo já, deve estar com sono. Anananananana, Israel Palestina. Vamos faltar aqui as dicas finais do Marcelo, então, para fechar, né? Já está muito tarde, se está cansado, eu também não aguento mais. Eu vou aqui fechar com as dicas finais para você, tá? Bom, primeira dica, final para você, que eu acho que pode cair na sua prova, né? Cercar ali a questão física, que nós já revisamos bem, tá? Uma questão física deve aparecer na tua prova, né? Climidografia, relevo, vegetação, tá? Dá uma cercadinha, tem várias videoaulas aqui, procura dar uma olhadinha no sábado para descansar aí, para ficar tranquilo. Fica atento também à questão que pode cair no seu vestular, a questão econômica. Sobre agropecuária, de modo geral, né? Lembrando o Brasil aí, despontando quando um grande produtor de soja, isso pode aparecer, devido a todo o problema que o Estado de Sofrer, com pragas, né? Com a questão do clima lá, muito quente, uma estiagem, isso afetou a produção deles, tá? Isso pode estar na tua prova, o Brasil agora liderando sim esse como grande produtor de soja. Lembra que a estrutura dos portos não acompanharam, o Brasil acabou perdendo, né? Negócios com o China e outros países, porque não conseguiu exportar toda a sua produção, tá? De soja, fique atento a isso. Também fique atento, falando de agricultura, agropecuária, no modo geral, fique atento sim ao crescimento da canela de açúcar no Brasil, né? O subsídio é que existe no etanol, a produção, fique atento também a isso, para a sua prova. Pode cair também alguma coisa sobre pecuária, né? Lembra que Santa Catarina é um Estado de febre afetosa, o Brasil tem o maior rebanho comercial de bovinos no mundo, tá? Claro que perde para a Índia, que é o maior rebanho, mas tem o maior rebanho comercialzinho. A nossa carne, é conhecida como a carne verde, é uma carne de má qualidade, mas que tem uma boa aceitação sim no mercado mundial, principalmente pelo preço, tá? Fique atento mais uma atualidade, o fim do embargo comercial, né? Que acabou ali, na verdade, a taxação que existia no suco de laranja, né? Que os Estados Unidos praticavam e o Brasil conseguiu derrubar isso, né? Claro, quebrando esse, na OMC, esse protecionismo, isso, claro, que pode estar presente, né? E nós temos ali também a eleição aí do Roberto Azevedo, né? Como aí o chefe, digamos assim, né? O cara que vai comandar a OMC, essa Organização Mundial do Comércio, que ela surge em 95 para substituir a antiga GATT, né? Que era esse acordo alfandegado, tá? Peraná, peraná, ele vai assumir de 2013 até 2017. São quatro anos o seu mandato. Beleza? Então, isso também pode queira a tua prova. Sobre a Europa, dá uma olhadinha na Alemanha, estuda alguma coisinha sobre a parte física da Alemanha, questão econômica de um modo geral, dá uma estudadinha, tá? Essa relação que existe no Brasil, essa vinda das multinacionais para cá, principalmente da Bem-Vidado, né? Fica atento a isso para a sua prova, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma dica especial sobre essa parte. Bom, fica atento também sobre as Coreias, tá? Coreia, claro, as Coreias, elas vão se separar, óbvio, né? Devido aos momentos da Guerra Fria, a Coreia do Norte apoiada pela China e pela União Soviética, a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos, a Coreia do Sul, sim, é um tigre asiático, um dos principais tigres asiáticos, só lembrar da Hyundai, da Samsung, deixa eu ver, que é um país hoje bem desenvolvido e vem despontando, assim, na economia da região lá, tá? A Coreia do Norte, muita dificuldade, muita pobreza, a população sem nenhuma liberdade de expressão, não tem nada, né? Você pode ver vários documentários que mostram sobre isso, toda essa dificuldade que a população acaba enfrentando lá na região, tá? Então, claro que isso já era esperar todo o professor falou de geografia, que sempre quando assume um novo líder, ele faz, sim, ameaças para tentar barganhar algum acordo comercial com os Estados Unidos para mostrar para o seu exército e população, sim, que ele é um grande líder, tá? Então, isso tem que ficar tendo. Esse poder foi passando de pai, pai para filho. Lembra que a Guerra das Coreias, ali, tem praticamente, na década de 50, ali, temos a Guerra das Coreias, tá? É algo importante também para o seu vestibular. E um tema que eu acho fortíssimo é a questão da Margaret Thatcher, tá? Então, isso é muito interessante para ti. Então, tu lembra que a Margaret Thatcher, né, ela foi, sim, a mulher, a primeira mulher a, claro, comandar a economia, né? Ela acabou ali comandando a economia de uma grande nação da Inglaterra. Isso vai cair na tua prova, é uma questão, mas que eu mais aposto, tá? Por que eu aposto isso? Porque tem muita coisa que dá para falar sobre a questão da Margaret Thatcher. Ela assumiu em 79, ela foi até 90, 19 anos, ela comandou, foi a primeira ministra da Inglaterra, tá? Tu lembra que uma das suas medidas é apoiar o neoliberalismo, que é agora na prova da CAF recentemente, né? Então, o neoliberalismo, privatização, é a chave de gravar o que é o neoliberalismo, é essa pequena intervenção, né? Na economia que existe, não tem, assim, o liberalismo não tem intervenção. O neoliberalismo controla os juros e o câmbio, incentiva a privatização, tá? É isso que acontece no neoliberalismo. Ela também foi, teve o nome ao apelido da Mãe de Fé, pelo sujeito duro de governar, né? Ela criticou muito a União Soviética, né? essa questão do socialismo em si, ela criticou muito, tá? Lembra que ela foi importante em todo momento em sua reeleição, ela tinha uma medida importante e ela conseguiu reerguer a economia da Inglaterra, apesar, né, dos movimentos sindicais contra ela, mas fiquem atentos também, galera, que ela, ela venceu a Guerra das Malvinas, tá? Então, a Guerra das Malvinas é um tema importante para o seu vestibular aí, tá? Lembra que a Inglaterra chama Falkland, e aí a Argentina chama Malvinas, tá? É um território, né, que fica, assim, no oceano ali, né, no oceano Atlântico, próximo à Argentina, que a Inglaterra tomou posse. Isso gera muita polêmica entre os dois países, né? A Argentina vem fazendo várias manifestações, declarações, que quer o território de volta. A Inglaterra nega-se a dar o território que ela, né, fez plebiscide e acabou, sim, vencendo, né, num conflito, numa guerra que foi lá na década de 80 dessa Argentina. E ela mandou, sim, lá na época um exército forte, um navio, e conseguiu, sim, vencer, e claro que isso foi um dos principais motivos para mais um mandato lá, né, na região. Ela, lembra que ela foi contrária à criação da União Europeia, e esse foi um dos principais motivos que ela vai acabar abdicando lá, né, pedindo renúncia do cargo de primeira-ministra em 90, tá? Ela fez isso, claro, primeiro, porque o próprio partido ela não estava mais apoiando ela, pela questão da União Europeia e pelo sujeito grosseiro, né, tem um filme aí da Maniferta, você pode ver que mostra bem isso, então ela acaba renunciando, né, e sim, ela foi, foi nomeada, né, ganhou um título de baronesa eterna lá, e ela morreu, claro, que agora, há pouco tempo, é esse ano, então isso pode cair no teu vestibular, tá? Fique atento que isso pode cair no teu vestibular. Galera, o sono é gigante. Tô ocupou de passado, vou fechar aqui, alguma coisinha a mais, parará, parará, bom, peço pra você ver as videoaulas, tá? Videoaulas aí, dá uma checada sobre isso, dá uma olhadinha sobre isso, e desejo a você uma boa prova, né, que vá bem aí, estou de bastante, tenha fé, uma última, dica aí que eu posso falar pra você, você dá uma cercada aí nos contos que eu falei, sobre a Guerra das Malvinas, sobre essa questão de modo geral da crise econômica europeia, tô vendo ali todo o movimento que existe que é separatista na região da Cataluña, tem muita coisa pra gente estudar, mas você deve ter estudado bastante, se preparado bem pra essa prova. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar um e-mail aí que eu mando o material pra ti, fique à vontade, pode olhar, usar o site, temos várias videoaulas, vários resumos aí, em breve eu vou, claro, deixando o site aí pra você poder estudar e ficar aí detonando no vestibular. Ok? Desculpa aí o cansaço, o dia inteiro de aula, procure aí fazer isso pra tentar ajudar um pouquinho você e claro que da próxima vez marcarei um horário mais propício pra mim e pra você, pra poder sim e bem e eu preparar sim, deixar, vou preparar no próximo aulão aí do Enem que eu vou dar pra você aí, o Tom, posso fazer uma revisão, fazer um material e põe pra você acompanhando, a gente tem um roteiro pra ficar mais fácil. Vou ir aqui em cima aí, procurei fazer o meu melhor pra você, tá? Pode acessar, pode tirar as dúvidas, tá? E fique à vontade pra elogiar ou criticar, né? Eu quero é melhorar e quero que você passe no vestibular. Esse é o meu objetivo, que meus alunos e os alunos que eu possa alcançar passem no vestibular e claro, lembra que uma caneta ela pesa menos que uma enxada. Estude e detone no seu vestibular. Ok? Beijo no coração de todos, pode mandar as dúvidas que responderei sim a todos. Valeu, beijão e tamo junto. Tchau.